Fala galera do canal Hooligans do Tranquilo Man, você quer falar com vocês é o Hooligans E meus queridos, bora continuar nossa playzinha de guerreiro Aí ó, estamos com sorte Sou eu, sou o idiô A gente vai pra Alta Montanha Caralho, sincronizado essa Eu vou contigo, vamos lá As forças dele já estão de prontidão Agora vamos segui-lo O povo dele é a sua melhor chance de encontrar aliados na montanha Então mano, qual que é a parada? Por que a gente vai fazer Alta Montanha? Primeiro, porque poupar nesse level aqui do level 100 ao level 120 é uma merda Segundo, Alta Montanha é um lugar que a gente precisa fazer pra poder liberar o troll montanês Montanês, montanês, não sei dizer agora E a gente precisa ir pra lá Então como a gente vai ter que upar o guerreiro fazendo muitas quests E aí a gente vai trocando uma ideia e fazendo esse upzinho aqui de boa É bom que a gente vai conversando, eu vou falando algumas coisas sobre o jogo pra você O que eu tô gostando, o que eu não tô gostando A gente vai vendo um pouco da história juntos E aí a gente dá aquela descontraída do BFA jogando um pouco do Legion também Tá manos? Então vai ser bacana aí Não quer dizer que eu vou trazer só gameplay de quests com o guerreiro Eu vou tentar trazer um PVP também E vou tentar dronar umas dungeons do Legion Mas as dungeons do Legion a gente joga... Já jogou bastante, né? Tem umas aí que a gente já fez caminhada temporal Não, caminhada temporal acho que a gente não fez do Legion não Mas a gente fez muita coisa bacana já Ué, por que eu dronei do Legion aquela vez mesmo? Cara, não foi caminhada... Eu nunca vi caminhada temporal do Legion, não deve ter não Vamos ver, agora... A última que teve foi de Drenor Se tiver caminhada temporal do Legion Vai aparecer aí pro próximo evento Não sei, vamos ver antes Mas o principal fator mesmo é pra gente começar a farmar a reputação Com esses candangos aqui Pra nós podermos... Eu acho que nem tá aparecendo, né? A gente tem que fazer uma coisa... Aqui, ó Tribo alta montanha A gente tem que farmar com esses caras Pra poder liberar mais uma raça aliada E fazer as quests E os caralho aquato tem muita coisa pra gente fazer, mano Tem muita coisa Já vamos indo de boa O problema é que a alta montanha também já é longe pra caramba E o ruim da alta montanha é que ela tem um lugar aqui O lugar das quests é tipo um edifício Aí você tem que ficar subindo Vai lá falando lá em cima com alguém Desce, fala lá embaixo com a outra pessoa Aí você tem que dar a volta E tem umas pontezinhas E aí é por isso que a gente não tem o Tauri em montanhês até hoje, cara É por isso e por outros motivos aí Porque no Legion também a gente não focou em liberar ele, né? O Orc Mag'Harr não tem também Meu Deus, tristeza Mas o que manda é que a gente vai ter o Trolls Andalari logo, logo E aí a gente vai poder jogar com ele infinitamente Farmando o nosso Monkzinho lá Eu sei que vocês estão gostando de vídeo de Monk Eu postei o último vídeo do Monk lá E vocês gostaram pra caramba Muito obrigado a todo mundo que assistiu Obrigado a todo mundo que tem deixado os likes nos vídeos E tem comentado bastante Tô respondendo muito comentário A galera que tá seguindo no Instagram também Muito importante pro canal E estamos chegando aqui Na Alta Montanha O mapa é bonito O mapa é maravilhoso Tem pouco mato, né? Porque os Tauri devem ter comido tudo Tá vendo? Tá meio só pedra Os Tauri tão pastando tudo ali embaixo Beleza E aí, mano? Voz da hora, né? Carai Hoje em dia Somos tão poucos Que mal conseguiríamos Manter um Cobold Do lado de fora Um Cobold Caraca Que voz fera, mano Aqui eu já... Ô meu Deus do céu Tivemos um follow Muito obrigado pelo follow Que deu o follow aí Meu querido Tamo junto Boa, não é aqui Tô mostrando pra vocês na prática Porque eu odeio esse mapa Não é por aqui que a gente tem que vir, não Era pelo outro lado lá Tem que pegar a plataforma Descer Olha lá O cara parou na frente, né? Mas eu achei que era por aqui Desculpa Acontece Enganos Erros foram cometidos Mas foi tudo calculado Porque eu queria chegar na plataforma Ao mesmo tempo É isso aí Cara, o que vocês acharam Desse Mogzinho do Guerreiro, hein? Cara, tem um Mog Que é do PVP Mas acho que não dá pra pegar mais Que é... Era os... Os bagulho grandão Vocês viram na capa do último vídeo, né? Esse... Aquele lá foi o mais parecido Que eu achei Pra poder postar a capa Mas olha Com os espinhão Ia ser muito louco Se eu tivesse aquele Mog lá Eu nunca mais ia tirar ele De mim Ia ser muito doido Fala, Mayla Ixi, Maria Já chegamos? Eu falo pelas tribos Aí tem umas missões Que tem que pegar uns potinhos Tomara que não seja a missão Dos potinhos Não, a missão É lá fora Vamos ter que dar um chego lá fora Aí aqui a gente não sabe Como é que sai Tem um monte de caminho O bom é que a gente dá esse pulo aqui A gente pega um Need for Speed De leve, né? Mas aí depois acaba o Speed Vamos pegar aqui a nossa montaria Mais top do momento Eu não vou no Legion Ai, caí Putz, eu já achei que eu ia tirar Andar do Jump ali Eu não vou Mas aqui a gente tem a nossa animação Uhul Se eu começar a andar no meio da animação Ele já sai andando loucamente Vamos ver se a gente consegue fazer Uma missão de descer a porrada nos bichos Porque eu gosto de missão de matar bichos Eu gosto de missão Que não precisa pensar Eu gosto de missão que a gente pega E rebenta Ah, aqui já é uma missão de bater no galera Vamos pegar tudo quanto é missão A gente vai pegar todas as missões de alta montanha Porque a gente precisa de reputação E aqui a gente vai ter que descer a pancada Já vamos Desce o dash Sede de sangue Já deu aquela curada Nem precisava Porque eu já tava full life Tem que pegar esse negócio aqui A gente vai tomando um daninho Mas não tá nem aí Porque a gente é guerreiro doido O bom de ter a skill do Redemunha é fazer isso aqui Mano, vai ser muito de boa Fazer essas quests, cara Vamos usar aqui uns gritos Uns shouts Eu executar pra dar capa finalizada Eu não dei o buff Mas eu acho que eu já tava ali Buff no guerreiro é importante Aumentar o poder Aumenta o seu e da galera do grupo E uma coisa que eu tô achando bem gostoso Bem da hora de jogar no guerreiro assim É que ele tem Mobilidade Já falei isso várias vezes E o ataque É muito rápido O ataque da espada dele, cara A espada é gigante Mas a galera nem consegue prever os movimentos Esse bicho tem que matar Tem que matar Já vamos dar um Aproveitar que a gente tá aqui Executar A quarta skill nossa ali É uma das que vai dar mais dano Procou Usa E aí depois tem o executar Que é quando o cara tá com pouco de vida Quanto que é? 20% dos pontos de vida A gente pode rebentar ele Acho que não precisa pegar nada desse bicho não É só matar Mas vamos pegar o loot Pra poder farmar um goldinho O goldinho é interessante Eu tenho um mini nesse guerreiro aqui, cara Eu acho que eu vou upar um mini Pra gente ver se tá Se tá dando uma grana ou não Dar um pulo aqui Dar um catapoff nele Usar um shout Dar uma curadinha na vida O ruim do executar Eu nunca acerto a skill do Do 5, véi A skill do 5 Eu sempre passo lotado Eu não sei Meu dedo não alcança Pô, a gente tem que dar um pulo ali embaixo Que tem mais algum trem ali pra fazer Vamos Ah, só matar esse candanga aqui Tá vendo? O guerreiro você deu o target Não importa se tem curva Se o negócio tá na linha reta É só ir direto Nossa, esse golpe Que dá Eu não tô acostumado ainda Com essa pancadaria frenética A diferença do guerreiro e do paladino É que o paladino bate com amor, né? O guerreiro não O guerreiro é só pancada violenta O paladino bate com a luz Bate meio curando Meio Meio com dó O guerreiro não, filho O guerreiro, vocês estão ouvindo aí No áudio Se você estiver ouvindo com o headset Vocês estão ouvindo a pancadaria Que o menino tá 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 dando O que que é pra fazer aqui, mano? É embaixo d'água Tem alguma coisa embaixo d'água A gente vai nadar Eu já falei pra vocês Que nadar com o guerreiro Não é uma boa Mas não foi nesse jogo Foi no Guild Wars Bom, tá falando que tem alguma coisa Pra gente pegar por aqui Ali Achamos Ah, é minério Cara, eu esqueço que eu tenho Eu tenho o Minim Esqueci, galera Perdão Eu já achei que fosse alguma quest Alguma coisa Mas aí Pegamos um nível do Paranauê, velho Muito bom Amostra de depósito de verdolita Pega tudo Aqui o guerreiro também tem o bom Por causa disso, ó Você acha que eu vou precisar Andar até ali a plataforma? Jamais Vamos entregar nossas quests Pegar mais quests Espero que tenha muitas Muitas, muitas, muitas Pra gente poder Pegar muito XP E farmar muito Aqui, ó Esse aqui que tem um símbolozinho De Goldinho Você pega Porque se for vender Ele dá mais grana Não é aquela grana Que você vai falar Caramba Que loucura de dinheiro, né? É uma É uma cortando a outra É uma cortando a outra No diálogo ali Aí você vai vendo, né? Você vai vendo Como é que é o nível Mas a gente já está na metade Do level Vamos ver se a gente consegue Nesse vídeo aqui Pelo menos terminar O level 102 do guerreiro Cara, se a gente Pegar um level por dia No guerreiro E fizer 20 vídeos A gente vai conseguir Basicamente Opa Então O que traz você aqui Esse vídeo aqui Também é uma Que os ancestrais Cuidem de ti Peraí que está alto O galera falando Esperar a galera falar Pode falar Aí, mano Vamos pegar todas as quests possíveis Essa quest aqui é legal É só a gente meter uma bicuda No peixinho Vai pro espaço Tem que botar 8 peixinhos De volta no lago E aí o que eu estava falando Pra vocês Isso aqui é uma experiência Do vídeo Porque É um estilo Por exemplo A gente vai fazendo quest Vai conversando E é um estilo de vídeo Que o Fou faz demais E eu não tenho muito costume De fazer aqui no canal, né? Que a gente vai conversando Um pouco sobre as quests Conversando sobre o jogo E meio que narrando E aí Isso aqui é importante Porque quando a gente For upar o nosso O nosso monke Basicamente Eu vou fazer quests de mapas, né? E aí fazendo quests de mapas Vai ser necessário A gente passar por tipo de conteúdo Então É bom que eu já vou monitorando Se vocês estão gostando Ou se vocês não estão gostando Vamos dar uma curada Na moça aqui Ela está desesperada Vamos dar um grito Pra poder dar o Uma melhorada Chegou um camarada Aqui pra ajudar Ele chegou A meter a bicuda No meu peixe, velho Aí não, né, amigo? Aí não É aquela velha história Que eu sempre falo pra vocês Quando você está matando Os bichos Sempre vai chegar alguém Pra pegar o item Da sua quest Ou pra meter a bicuda No seu peixe Ou pra fazer Alguma coisa do gênero O bom É que com o guerreiro A gente tem um sustain Caraca Tem hora que ele dá umas A gente não precisa Ficar se preocupando Meu Deus, eu estou apanhando O que eu vou fazer? Nada Matou um bicho O outro já A gente já tem o CD Da skill ali Pra poder utilizar de novo Acho que 5 segundos Peraí, deixa eu ver aqui Só pode ser usado Dentro de 20 segundos Após matar o inimigo É isso mesmo 20 segundos Matou o inimigo Já vamos ali Pra gente meter a bicuda No outro peixe Ó, esse peixe passou No vão da árvore, hein? Só queria dizer isso E a gente vai fazer a última aqui E já, beleza Mais uma quest Mais uma quest De pouquinho Tá indo, meus queridos A gente já pode pegar Essa outra questzinha Aqui com esse cara Que eu não sei o que ele vai falar Pra gente fazer, mas E olha que da hora a correnteza Ela ainda atrapalha a gente Ela consegue Empurrar a gente pra baixo Isso aqui, fi É realismo Mas aí Eu tava na terra já E ela me empurrou pra baixo Sacanagem, mano Não tava nos planos Vamos continuar salvando A galerinha aqui Eu gosto muito Quando tem esse monte De missão Na mesma parte do mapa Cara, que Aqui eu acho que Já terminamos, né? Já vem ter umas bicuda Necessária Porque aí a gente Só vai fazendo assim, ó E já vai matando Um monte de coelho Com uma caixa d'água só Aquele bicho ali A gente tem que matar Aparentemente E o bom é que a gente Tem duas skills De dash O que aumenta Mais ainda Nossa mobilidade Pra poder matar Essas criaturas Bom, a gente já pegou O peixe ali Pra entregar uma quest Agora a gente A gente tá fazendo Só a missão A gente tá fazendo Uma missão Do mapa, mano Acho que Eu vou terminar De fazer isso aqui Porque eu acredito Que vai Vai beijar o Taurin Porque eu acredito Que isso vai Fortalecer nós Na reputação, né? Tudo que for Que eu achar Que vai dar reputação A gente vai fazer Vamos ali salvar Aquele cara E aí, meu mano Precisa de um save? Opa De nada Tamo junto E misturado A gente tem uma skill Aqui também Que é muito interessante Que a gente pode Tacar o machado Voador Dá um dash Dá um interrupt E aí o combo Fica lindo, né? Fica o combo Maravilhoso Mas ó Achei que eu tava Batendo da hora nele Mas se os bichos Me bater também Se os bichos Tava esperando Procar a quarta skill Ali, mas não quis Não quis procar não Mano, eu jurei Que tinha um DH Da aliança Aqui passando do lado Agora eu já preocupei Falei, eita Será que vai rolar Nossa primeira treta? Tem outro cara Pra salvar ali Aqui nós não precisamos De ponte Ponte é para os fracos Salvou minha vida Tem uns bichos Pra matar Bicho pra matar Aí eu vou salvar Outro cara ali 94% Tô ajudando as pessoas Tô um bom samaritano Hoje, né galerita? O som do ratinho No fundo Quando ele pega A montaria Da hora pra caramba Falar pra vocês Eu não tô nem um pouco Arrependido De ter comprado Esses seis meses Pra poder Jogar não Ah, encontre Manozinho Descendo o rio E foge Não sei o que Mas qual que é essa? Cara, eu não fiz Essa missão Era só fazer isso aqui Será que eu tenho? Ai, matei Ai Vamos lá Drogue bar Borrifado Drogue bar Ah, é o grandão Mano Oxi Será que só Fazer assim Rola? Maravilha Olha que agora A gente vai ter que matar, né? Quantos a gente já matou? Mano Só lembrando Que eu tô com set de herança E estou com Um bônus De ficar deslogado Aqui também, tá? Então Pode ser que a XP Seja Um pouco maior E eu vou tentar Manter os vídeos Mais ou menos Uma hora Pra não ficar Muito fora do padrão Se bem que Caso a série Evolua Da gente upando Personagem A gente vai continuar Upando muitas coisas Neste jogo, mano E eu sei que Se vocês são Como eu Que não pode Ver um shard Alguém que já fala Meu Deus Eu quero ter um Demon Hunter Meu Deus Eu quero ter um Guerreiro Agora Eu vi tanta gente Comentando que queria Ter um paladino Que ia criar um paladino No vídeo de De pala Que eu falei Caramba, mano Eu acho que Eu tô jogando A galera tá gostando E aí Agora eu vou mudar Pra guerreiro Ninguém mais vai Querer criar paladino Vocês vão ver Todo mundo vai Querer criar um paladino O que eu acho Muito interessante Muito bacana, mano Acho da hora pra caramba Porque eu também sou assim Às vezes eu tô assistindo Vídeo de outras pessoas E eu fico Caramba, velho Eu acho que eu vou criar Um personagem Só por causa dele Eu lembro que o meu mago O meu magro Meu magro Meu magrinho Eu criei Só por causa do parrilheiro O parrilheiro é um cara Que fazia Faz, né Live na Twitch TV E eu falei o nome Da plataforma Mas eu não tô falando O que eu tô fazendo Então, YouTube Considera aí Ele faz live lá E aí ele jogava De mago, né, mano Eu falei Caramba, mago É muito louco De jogar, velho Ele jogava de mago Frost e tal Eu falei Mano Vou criar Meu Deus Uso o item Borrifa, borrifa Aí, boa E aí eu fui Criei Upei meu maguinho Tal E arregacei com ele Maior felicidade da minha vida Então Só pra enfatizar Que eu acho muito da hora Quando vocês fazem isso Meu Deus Que jump foi esse Na cabeça do menino Dá uma pancada aqui Quatro hits Já vamos ao O addon Vocês devem estar se perguntando Outra coisa Vendo esse vídeo aqui Hooligans Mas como que você Você tá usando a skill aí Sem precisar clicar nela Sem precisar clicar aqui no cantinho Sim, meus queridos Eu tô usando Porque eu tenho um addon Que chama Opie Opie Ele faz essa roda aqui Que ele fica com todas as habilidades Eu aperto o alt Q O alt R Eu consigo marcar as paradas Alt coisa Eu consigo ver minhas profissões Manja alt T Eu vejo as profissões E aí é só eu arrastar o mouse Pro lado que eu quero Que ele automaticamente Abre uma janela Que for selecionada É um puta addon Bom pra caramba Eu não sei porque Que tem gente que não usa ele Porque ele Ele Diminui o tempo Que a gente precisa Pra fazer as coisas Nem esse aí já O rio Nos sustenta Que seus rios Corram sempre Com abundância Como eu tô usando O set de herança Vamos sempre pegar O set que dá mais goldinho Sempre o set Que dá um pouquinho mais de Cara Precisava de 500 mil Aí pra comprar O Lightforged Se você Tiver essa boa vontade No coração A gente tem que liberar Um Taurim Ali Tá vendo A cela dele Agora a gente vai pular Na água A gente vai sair Igual quando a gente Vai no mar nadar Tá ligado Se a sua família Tá deitada aqui Sentada assistindo você Entrar no mar Aí você vai Ah mãe Vou nadar Aí você vai embora Quando ver Você sai lá Na frente de outro posto E Aí você tem que voltar Andando Você já tá cansado De nadar contra a onda É foda Mas foi uma analogia aí Só pra vocês entenderem O meu sofrimento Eu podia ter dado pulo Mas como Eu fui Rui BR Pela diversão Eu joguei com esse guerreiro Aqui na Eu fiz uma live Galera Eu não deixei a live Disponível no canal Não Mas eu fiz uma live Na quarta-feira Da semana passada E Eu joguei com esse guerreiro Aqui E Mano Fizemos uma dgzinha No drynor Vou te falar O menino tava batendo Fino Viu Eu tava Pau a pau Com o hunter Da Da brubes Que é uma moça Que tá jogando com a gente Aí agora direto E o guerreiro tava Pau a pau com o hunter Nela Falta só um talentinho aqui Os caras falam que Esse aqui da tempestade É melhor que dose dupla Me falaram na live Eu tenho que fazer esse teste Aumento o número mais De carga investida Arremesso a arma Contra o inimigo Com as outras ajudando Física do ano Alvo Então Eu gosto De mobilidade Mas eu acredito Que no pvp A gente vai precisar Ai Olha eu de novo Iha No pvp A gente vai precisar De De Stun Então Faz sentido né A gente colocar aquele martelo A caverna fontevita Fica ao oeste Me encontre lá Quando puder Bora pra caverna fontevita Caverna fontevita Tá parecendo o Magni Falando Os caras tem uma tendência De pôr sotaque Nos bonecos É muito louco Acho que é só Ir por aqui Manos O problema É quando a gente Ah aqui ó Aqui Easy Vamos tentar despistar o garoto E agora a gente vai entrar Dentro da caverna Tamo quase pegando No nível mano Fazendo quest Tá rápido O up E eu acho que fazendo quest Meus ouvidos não são mais como antigamente Com set de herança Vai ser massa O que que esse cara tá desguichando essa água aqui E aí meu parceiro Tá desperdiçando água do planeta aí Hoje em dia Não tá podendo fazer isso não Aí boa O cara O cara conscientizou A outra tá reclamando ali Tá Tá A velha coroca já A articulação tá foda Tá batendo aquela bad Então já vamos pular lá no meio do Paranauê Já manda um Beyblade Dá um gritão Executar em um Quatro hits no outro Jesus amado Eu ia dar um interrupt Nele aqui Mas acabou que nem careceu Aí ó Pegamos um item Um de dez Um de dez Temos um Dois de dez Só ir fazendo farm aqui Sossegado Tranquilidade E aqui a gente já matou a galera Mano parece que Fazendo isso aqui Eu já fiz Tá ligado Essas quests Na época do Legion E tal Mas fazendo isso aqui Parece que eu Sabe Tô voltando no tempo É um bagulho Nostálgico demais É uma expansão Que eu gostei pra caramba De jogar Não joguei ela No seu completo esplendor Né Mosquei de não ter feito O máximo da torre dos magos Que eu poderia ter feito Pegado as aparências De tudo quanto é coisa Mas 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 Ó Os Lost Vikings Tá convidando nós Pra coisa Vamos entrar aqui Fala Lost Vikings E aí meus manos Tudo certo Vamos dar uma minerada aqui A gente é mini E a gente pode A gente tem o direito De arrancar o corpinho Da galera Vamos ver se a galera Da Lost Vikings É de boa Falar pra eles E aí meus manos Opa E aí Manos Ó Apertei Barra G Barra G não é o O guild mais Que gostosinho Que gostosinho Cara A movimentação de guerreiro É muito boa Agora eu sei Que o Brunão Ficava fazendo Meu guerreiro Meu guerreiro É muito top Guerreiro E a gente zoava Ele né Bruno Sacanagem Cara Desculpa aí Por todas as zoeiras Que a gente fez Com você Por causa do seu Guerreiro de cajado Mas eu lembro Como se fosse ontem O Brunão Era igual O Guild Wars Você pode equipar Várias armas No personagem Tipo Um guerreiro Pode usar Até arma De longo alcance Aí o Brunão Tinha um guerreiro Aqui no uzinho Que era o famoso Guerreiro de cajado Na época É na época Do Legion Mesmo Que a gente Tava jogando Mais firminho Que saudade Cara Que saudades O bom do oi É isso A gente sempre Constrói Muitas memórias 10 de 10 Boa Então eu entrego Aqui pra véia E aí Ela tá dando Aqui um negócio Pra nós Não Nós vamos perder Não Calma Que tá Tranquilidade Meu Deus do céu Olha o Doninária Olha o Doninária Saindo Upamos Galerinha Level 72 Nossa senhora Vamos terminar Essa caverna Aqui Vamos ver O que nos espera Lá do lado de fora E aí A gente finaliza Esse vídeo Aqui Pra gente continuar Nosso up Tá Eu vou soltando Essa série Do guerreiro Aqui então Se vocês estiverem Gostando Se vocês quiserem Ver o meu progresso O meu up Em quest Eu pretendo trazer Pessoas aqui Do canal Não da live No caso dos vídeos Eu quero trazer gente Pra poder fazer Esse up comigo Quem sabe Montar uma PT Fazer uns papos Da hora Sabe Falar um pouquinho Sobre a história Do O Pra eu aprender Mais sobre a lore Porque minha lore Vocês estão ligados Que é meio complicado E mano O véio Onde que é o caminho Ali que eu não tô Encontrando Aqui Acho que é a chão A gente tem que ir subindo Vamos subindo A trilha de tijolos amarelos Aí chegou o cara da água O cara da água É tipo aquele cara Do jogo de futebol americano Sabe Que fica com o copinho De água Do lado Aí é tipo A gente tá no meio Da luta Sentiu sede Ou o cara da água Vem aqui Dar um Dar um help Pra nós Cara Esse jogo é muito bom Né véio Vou jogando assim Quando eu tô jogando Assim de boa Sabe Eu Eu sinto muito prazer Cara Não importa o que Eu tô fazendo Por exemplo Se eu tô Farmando profissão Andando de mapa em mapa Coletando as coisas As coisas Quando eu fico de boa Sossegadinho Eu tô me falando errado Eu sinto muito prazer No joguinho Mano Se não era aqui Ah Aqui ó Tem que continuar A subida Tá vendo que eu falo Pra vocês que é da hora A gente vem na loucura Dá o dash em um Pula no outro Vamos dar um grito aqui Dá um interrupt Nesse cara Que eu acho que ele ia mandar Um fear na gente ali Um mind control Hoje não Not today E eu tô ligado Que o pessoal Tá pedindo várias séries No canal aí Séries de míticas Séries de up Eu vou tentar Atender todo mundo Tá manos Não vai ser só Up que a gente vai fazer Não Vamos fazer bastante Conteúdo diverso Com diversos personagens Então se você joga De warlock E hooligans Você não joga de warlock Eu queria saber Como é que Como é que é A gameplay dele Pode ficar tranquilo Que uma hora A gente vai trazer Um warlockzinho aí Isso aí O objetivo É a gente ter Todos os personagens Olha o cara da água Ô meu amigo Você tá vesgo? Você tá aguando as plantas? O cara Ele veio aqui Na dungeon Enfrentar um boss E aguar as plantas Do boss Olha que da hora Que bicho louco Talvez sim Talvez não Ó o cara chegou Desdenhou Do Geomog Ele deu um buff No Geomog Ele ficou dourado Super Saiyajin 2 Eu tô stunado Porque tem um monte De gente batendo em mim Vamos andar Cara Let's roll bitches Ele já toma 4 skill Ah era Geomog Vamos pegar O bagulho da terra O bagulho da terra Isso aqui era As gemas Que a gente equipava Ô volta aqui Me dá essa quest Antes de ir embora Caraca Ela foi embora Na humilda mesmo gente Agora O ruim Quando a gente faz quests Dentro de De masmorras Assim É que A gente precisa Depois E sair dela Se eu não me engano Aqui tem um atalho Eu acho que é aqui Aí a gente vai Tentar usar a mobilidade Do guerreiro aqui Agora pra gente poder Escapar disso logo Eu acho que Não sei aquela Lá Eu tinha algum lugar Que a gente caia Que a gente caia Eu acho que eu trollei Mobilidade Zero Aqui a gente vai Agrar mais um bonde Ah Vou sair rodando Mas é aqui embaixo A saída É por aqui Dá um Dá um pulinho Dá um dash Aqui parece que tem uma galera Aqui fazendo as habilidades Não tem nada É o elemental Que tá brigando ali Eu vou sair fora Porque senão eu tô morto Mé Mano Eu acho que eu tô Vamos dar um fear Dar um fear Nesse cara aqui Já tomei slow Tô full Buffei E saí lindamente Saí lindamente Ah não Muita gameplay Desse guerreirinho Dá uma curinha Dá um executar Já era Vou me curar Nesse cara aqui agora Os bichos A gente tá matando Eles estão dando 1k de XP Que coisa bonita Onde que a gente tem Que entregar a quest Da véia Lá né A gente tem uma quest Aqui agora Na descida do rio Depois a gente vai Naquela águas bravias Vamos só aqui Na descidinha Outra Manos Deixa nos comentários Uma coisa pra mim Que eu sempre tive curiosidade Vocês gostam que eu jogue Com a câmera assim Tipo assim ó Manja Não sem a interface Mas com Vocês vendo o personagem Sabe Com a parada Meio Meio limitada Ou vocês gostam De um personagem pequenininho Eu particularmente Gosto mais ou menos aqui ó Mais ou menos aqui Que eu consigo ver o personagem Eu consigo ver que ele tá top pra caramba Opa vamos Vamos pegar um item aqui Que é melhor que o nosso né Coisa importante de se ver Ali tem um bagulho de mining Agora eu vou ficar ligeiro E agora a gente tem uma quest Pular de cima Uma quest pular de baixo Meus queridos Então eu acredito que já Estamos aí com Mais de meia hora de vídeo Eu vou fechar esse vídeo por aqui tá Vamos ter continuação do up de guerreiro Nos próximos vídeos Eu já vou continuar A partir desse momento E a gente vai pegar mais um nível Então a gente vai fazer 20 vídeos E 20 vídeos Upando esse guerreirinho aqui Espero que vocês curtam Tá bom Tamo junto Obrigado por todo mundo Que assistiu esse vídeo até o final Não esquece de se inscrever no canal Se você não é inscrito E deixar o like E nos seguir no Instagram São as únicas três coisas Que vai me fazer muito feliz Tá bom Obrigado Tamo junto Clica naquele abraço Valeu Nós